Mas agora vamos entrar um pouquinho, Carol, nos investimentos, vamos falar um pouquinho de economia. A gente quer saber também do porquinho da Betina. A gente quer saber agora a nova milionária, brincadeira. Mas, Betina, qual o seu perfil de investidora? Você é mais agressiva, mais defensiva? O que você busca hoje para os seus investimentos? Tá, eu comecei de forma muito agressiva, quando eu comecei ali com 18 anos, 19 anos, eu investia, tipo, 100% em ações. Só que eu entrei numa época muito boa, né? 2015. A gente pegou a bolsa lá embaixo e ela decola. Então, até no começo, antes de eu aprender mesmo princípios e como a coisa funcionava, eu meio que fiquei iludida, sabe? Bem o livro Iludidos pelo Acaso, do Taleb, que fica até como sugestão, que é meu preferido dele. Eu falei, nossa, que mundo é esse, né? As ações dobram em um mês. Então, eu dei sorte, porque eu comecei muito exposta, completamente exposta, e tudo subiu. Então, eu dobrei meu patrimônio em poucos meses, coisa que é completamente fora do normal. Aí, conforme eu fui ganhando mais dinheiro, você vai ganhando um pouquinho mais, você vai ficando com medo de perder. Então, eu fui ficando um pouco mais responsável. Hoje, eu estou com um portfólio mais ou menos 50% a 50%, assim. 50% renda variável, principalmente ações, né? Quase que 50% ações. Talvez uns 40% Brasil e 10% fora. E os outros 50% em vários outros tipos de investimento, mais de renda fixa mesmo. Eu tenho muito caixa, porque eu gosto de, na hora de uma queda, aproveitar e me expor um pouquinho mais em ações. Então, assim, eu acho que o meu perfil é super arrojado, tendo 50% em ações. Mas eu converso com gente que acha que arrojado é 100% em ações, né? Não, eu já vi isso. E isso é muito importante falar. A gente sempre fala aqui, muito sobre a reserva de emergência, né? Porque veio a pandemia e tinha muita gente exposta só em bolsa, né? Sim, sim. E aí, a gente tem medo. A gente tem uma responsabilidade de falar. Porque senão, essas pessoas, elas podem ficar realmente, elas ficam perdidas na hora ali, né? É, eu acho que a pandemia mais do que provou a necessidade de ter reserva de emergência, né? Tanto pra quem já investe e só tinha ações, quanto pra quem nunca investiu e percebeu que tinha um carro, mas não tinha uma graninha ali líquida, né? Exatamente. Aí, vende por bem menos o carro. É, exato. Então, eu também falo muito da necessidade de reserva de emergência. Assim, pelo menos três meses de contas pagas, você tem que ter num ativo super líquido e seguro, né? Eu recomendo o fundo DEI de taxa zero, mas acho que tem várias opções muito boas hoje. E tem que ter. Tem que ter, não adianta. Agora, o que eu queria saber? Você investe em cripto? Investo. Ou não, investo? Não, porque eu vejo que a... O pessoal tá falando muito... Inclusive, quando eu entro, vamos deixar dois recados. O primeiro, Felipe Miranda, um abraço pra você. Você é o nosso convidado aqui no nosso podcast, porque a gente tá falando dele, porque ele também é da Empiricus. Sim. E eu vejo as lives de domingo dele, as quais eu pego muitas informações. Mas, não é pra sequestro, nada disso. Mas, eu acho que a Empiricus tem falado muito sobre cripto, tem trazido muitos especialistas. Quais criptos que você investe hoje? Você acha que pode ter uma... Assim, você acredita, não, acho que daqui tantos anos vai valorizar muito, acho que é o futuro. O que você pensa sobre cripto? Assim, eu penso que sim, é o futuro. Mas, eu também penso que a minha opinião vale zero. Assim, acho que o que eu sei ou o que eu não sei sobre cripto é igual a zero. Mas, é aquela coisa até do Taleb, né? Do understanding is a poor substitute for convexity. A convexidade, a assimetria de risco versus retorno que criptomoedas traz, ou seja, eu tenho no máximo 100% a perder. Mas, do lado do ganho é muito assimétrico, eu não tenho só 100% a ganhar, eu tenho muito mais pra ganhar. Você não precisa entender disso, você só tem que colocar um pouquinho. Porque um pouquinho, se for a zero, você não morre. Mas, um pouquinho, se for multiplicando ao longo do tempo, isso muda, sim, sua vida. Então, se você coloca ali 1% do seu portfólio e isso vai a zero, nada aconteceu com você. Agora, se aquilo dobrar, triplicar, quadruplicar, quintuplicar, fez uma grande diferença. Então, é assim que eu enxergo o cripto. E você investe em Bitcoin ou você investe em outras também? Então, aí eu tenho... Vai, é... Hoje eu tô bem exposta em cripto, tá? Eu tenho 10% em cripto hoje, 3% em Bitcoin, 3% mais ou menos. Eu divido em 3 partes, né? Os outros 3%, 3%, eu tenho em fundo bem diversificado, mas aí eu nem sei quantas tem lá dentro, porque... ETF, no caso? Não, eu tenho fundo ativo mesmo, na Vitrio. Que é o André Franco, que cuida, que é, assim, um dos maiores especialistas de cripto do Brasil. Ele bate o Bitcoin consistentemente. Acho que ano passado, o fundo dele deu 600%. Então, eu tenho essa parte bem diversificada, que acho que tem umas 10 moedas. Certo. E aí tem uma cripto agora, que tá todo mundo muito... O pessoal lá no Empiricus tá muito, assim, animado, que se chama AXS. Eu não sei nada de AXS. Eu sei que tem a ver com um jogo que você fica... Ó a loucura, né? Cripto é muito loucura. Muito. É um jogo que as pessoas ficam jogando e, tipo, cruzando animaizinhos. E aí tem família dos animaizinhos. Enfim, uma coisa que até hoje eu não entendo. Tem cripto pra tudo, né? Tem cripto pra tudo. Tem de time de futebol. Tem... Enfim, é uma variedade de... É. Imagina esses caras, o que eles estudam, né? Não, eu nunca entendo. Pra mim é uma loucura essa história toda. Mas aí também tô com uma parte legal em AXS. Eu coloquei, tipo, semana retrasada. O negócio dobrou em três dias. Então, assim, é uma altíssima volatilidade. Principalmente quando a gente fala de moedas mais específicas, que não o Bitcoin. Bitcoin, claro, é quase que um benchmark, né? Um índice. Tem menos volatilidade hoje. Poderoso chefão. É, mas eu tô gostando de brincar um pouquinho ali, assim. Eu enxergo dessa forma. Se for a zero, tá tudo bem. Fazia parte do jogo. Eu estava topando que isso acontecesse. Mas 10% é o que eu topo. Ou seja, é um dinheiro que fique claro a regra que a Betina... Se perder, perdeu. Não é um dinheiro que ela pega da reserva de emergência. Não, é. Porque a gente tá vendo muito isso. Eu tava falando pro André Teco roxo. Muita gente nessa alta das criptos tava voando. Ah, eu tô investindo e tal, só que agora caiu. Na época, o senhor não tem reserva de emergência? Não, perigo. Meu Deus, o que eu vou fazer? E...